A senhora é professora mesmo? Sim, Geografia. Geografia? E conhece? Mas a Geografia, só nos papéis ou conhece? Não, eu já viajei, eu fiquei com 74 países já. 74? É, só não vim em Malaia ainda, mas eu vou, porque eu ia na China em 2020 e no Nepal. Daí veio a pandemia, né? E não deu pra ir? Não, mas... Tá no projeto ainda, vai? Sim, claro, eu tenho que ir pra lá, tenho que ir pra Grã-Irlândia, tenho que ir pra Lásca, pra poder cumprir. Eu quero entrar no Igu. Ah, é? Não foi ainda? É, pra falar com Esquimó. Vem cá, esse aqui é aluno, né? É seu aluno, como é que é seu nome? Meu nome é Lucas. Lucas, conhece a professora? Conheço. Ela é boa de Geografia? É. Ela tem um diferencial das professoras? Ah, sim, é. Por quê? Ah, ela explica muito bem, né? Ela resume demais o conteúdo. E vocês conseguem captar a mensagem? Vem cá, outro aluno também. É diferente, então, o conteúdo quando ela passa? Sim. É bacana? E eu vejo que ela tem um estilo diferente também. Isso agrada vocês, que são jovens? Sem sombra de dúvida, né? Agrada? Demais. O estilo dela, então, faz bem pra vocês, é isso? É diferente, né, professora? Eu também, eu sou militar da reserva, demorei pra fazer uma tatuagem, tá? Quando eu tinha a idade de vocês, era quase proibido fazer isso, era quase proibido. Eu tinha vontade, mas eu não queria enfrentar o problema da sociedade. Aí, fui fazer com 56. Ó, 2014. É, foi? Eu sou bruxa. Ah, é? 2014, mas era escondido. Entendi. Porque o professor com tatuagem não prestava. Entendi. Daí, escondi. Daí, aqui também, ó, 2014. Qual a sua primeira tatuagem, como professora? Primeira? É. Não, não precisa mostrar, eu quero saber quando que a senhora fez. 2009. Só que tudo escondido. Isso. Daí, o ano passado, a nossa eletiva foi, com o Zé mesmo. Aham. Foi da pintura, desde a caverna até os grafites de hoje. Sim. Passando pro tatu. Daí, a gente convidou ex-alunos. Aham. O Fer Tatu, ele foi meu aluno. Daí, ele veio dar palestra na eletiva. Daí, me deu comissão, comecei a fazer, ó. Não parou mais. Fiz em junho. Fiz em julho. Aham. Agosto. Vou perguntar, deixa eu perguntar pro aluno. E agora, ó. Deixa eu perguntar pro aluno. Já me entreveram. Eu quero saber do aluno. O que que você acha, você é um jovem, faz assim com os braços. Tô vendo que você não tem nenhuma tatuagem. O que que você, o que que você acha da professora e eu fazer tatuagem? Ah, normal, né? Você acha normal? Acho normal. Ou você vê com uma certa restrição? Ah, desde que a tatuagem não seja ofendendo alguém, né? É. Tatuagem assim, mais restrita de palhaço. Então, podemos fazer. Pode. Não tem problema? Eu falo pra eles assim, pra primeiro eu escolher a profissão. Aham. Pra primeiro, sabe o que vai fazer na vida. Porque tem muitos serviços que tem restrição. Aham. E eles são novos, eles precisam ver que a tatuagem não sai, né? Professora, eu queria que a senhora agora, com a sua experiência, de quanto tempo de professora? 44, eu vou fazer 45 anos. 45 anos. Eu queria que a senhora falasse alguma frase pra motivar essa juventude de hoje, que são diferentes. Tem que perseguir os sonhos deles. Perseguir os sonhos. Porque a gente faz a nossa história, entendeu? Cada um escolhe o tipo de história que quer ter. Tá na mão deles, isso. Então, tá na mão deles. Quando eu tinha 10 anos, eu queria viajar pelo mundo. E eu gostava de geografia. E daí eu fui até fazer aquilo que eu gosto, entendeu? Agora eu falo pra eles, tem que perseguir o sonho. E ninguém pode mandar no sonho deles. Se ele quiser ser militar, ele pode ser militar. É claro, eu acho que pai não tem que interferir, pai tem que apoiar. Apoiar. Claro, porque 35 anos, uma profissão que não gosta, daí vai ficar aposentado, daí vai... Você, vem cá, vamos falar com ele aqui rapidinho. Qual é o seu sonho agora? Meu sonho é entrar na ESA. Sério? Sério. Você quer entrar? Olha, por coincidência, eu chamei ele. Você quer ser militar e quer entrar na ESA, então. É, entrar na ESA. Só que ele não pôde entrar no nosso eletivo, porque a nossa eletiva é de oitavo e nono ano. Então, eles estão no ensino médio. Por isso que eu deixei o Murilo entrar lá, entendeu? Porque eles também querem. Também querem. Só que a gente não fez o ensino médio. Tem muitos jovens hoje que querem seguir a carreira militar. Querem. É uma carreira de sacrifício, da mesma forma que a carreira dos professores é uma carreira de sacrifício. Tem que se dedicar. Sim. Não é só entrar e achar que... Não, não. Você tem que ser professor e educador. E educador. E amigo, né? Isso. Senão, não dá. Então, meu camarada, segue o conselho da professora, que é estudar. E seguir seu sonho. Perseguir seu sonho. Posso até te dar uma ajuda também, tá? Uma orientação. O edital da ESA tá aberto agora pra fazer a inscrição. Mas não é a partir de 17 que faz? Isso. Mas começa a estudar. Vou dar a dica pra você. Começa a estudar agora. É agora que você vai preparar o seu terreno. pra quando você abrir a inscrição, você já tá praticamente preparado. E fazer igual eu fiz. Passa na primeira tentativa. Né, professora? Quanto ano você tem? Eu tenho 15. Então, falta dois... 16. Com 16 e pouco, você já vai... Já começa a estudar aqui, professora. As matérias. Você viu, né? Você viu. Isso. Ele falou pra gente, tem que estudar. Porque senão, tem que ser só mais um. Obrigado, viu? Você tem que ser a diferença. Obrigado, obrigado. Obrigada a eu. Obrigado. Eu gostei de vocês mesmos. Muito, muito obrigado. Obrigado e boa sorte pra você. Quem sabe a gente não se encontra lá, né? Quem sabe não. Nós vamos se encontrar. Se Deus quiser. Nós vamos se encontrar. Um abraço pra vocês. E pra ir lá pra visitar, você deu contato. Já tá tudo esquematizado. Eu vou esperar vocês lá no quartel. Tá bom? Um abraço.